Capim Pondel Eu estou só, é o fim de tudo, é o fim de nós, vai, siga a sua estrada Me vira aqui, é, sei, que o futuro vai te dizer Sempre te amei demais, vida é sempre assim As coisas que falaram de mim, levaram ao nosso fim Agora vai e encontre a paz Segue teu rumo, vou fazer o mesmo, me encontrar na vida Tudo que fiz, demoliram, não pensou e acreditou Trocou, trocou a minha paz Não tenho paz Me sinto só, me sinto só O vazio em mim, eu estou só Assim, eu acho que não vou viver Muito tempo solto ao vento, perdido nesta solidão Ilusão, mentiras que falaram, levaram ao nosso fim Agora vai e encontre a paz Capim Pondel Tudo que eu fiz Pra te ver feliz Destruíram tudo É o fim de nós, vai, siga a tua estrada Me vira aqui, é, sei Que o futuro vai te dizer Sempre te amei, sempre te amei demais Na vida é sempre assim Mas segue o teu caminho Quero te ver feliz Agora vai e encontre a paz É tudo que eu fiz É tudo que eu quis Vai, 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 vai Tudo que eu quis Te ver feliz Te ver feliz Capim Pondel Amém.